E aí, família! Tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo, mano. Tô feliz hoje porque o meu canal tá crescendo bastante e aquela frase que não pode faltar porque eu gosto de sempre agradecer a Deus por essa motivação porque o meu canal está crescendo sem precisar passar por cima de ninguém. E se você tem um sonho, mano, nunca desista. Apenas começa, acredita, porque o dia vai chegar o dia. Nada pra Deus é possível quando você tem aquele sonho de vencer na vida sem precisar passar por cima de ninguém. Rapaziada, hoje em Volução React, tá ligado? O nome da música, quem é nóis? Com o DJ Odila e ASP, Kelvinho, Gabi Vinci, Bruninho da Praia, GP e o Pecadelos. Vamos gravar esse aqui foda, família, porque tem um Kelvinho, né? O Kelvinho é diferenciado, relíquia do punk, tá ligado, fi? E a música está em alta, né? Se está em alta, é hit, tá ligado? Ninguém está puro, fi. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Diretamente! Restante Love Fuck! Querendo ou não, nóis é breque de giroflex, nóis pesadão. Dobo na visão, pra fora dá peito os cordão. O bobo no pulso tá valendo seis barão. Se a grana for bala, eu tenho a munição, olho na vão. Consólio da vela tá repleto de flor. Teto, panorâmica, reganhado. Tô casca e não ame, brinca de amor. Com duas no banco de trás e uma do meu lado. Rolê aleatório com a bandida na favela. Dry ice, back, descante, fuma tudo, eu e ela. Mas se controla, bebê, só não gela. Se cê tromba de frente com a blazona na tua etapa. E gosto do carro, documento e habilitação. Desce com a mão pra cima e entrelaça os dedos. Mó baculejo na vela, eu fiquei boladão. Tava limpinha, tinha mandado lava mais cedo. E aí, gordinho, joga limpo, faz o que da vida? Mó cara de bandido, já fez o mapa o crime. E tá feroz, ele tá boladão com nóis. Tá perguntando sobre nóis, vou te falar, doutor, se ligue. Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboy. Que busca as gostosa de motor veloz. Gamada na pegada dos menóis feroz. Quem que é nóis? Check da favela, nóis só gosta do maciço. Põe elas na porta pra essa puta abrir um sorriso. Quanta rende a pica em paraíso suíço. Pergunta pra ela se ela gosta de bandido. Duzentos canopos, gordinho foi parado. Sempre que o Bento já ainda é desabilitado. Quando entrei na linha, tinha acendido um baseado. Tava com uma mamãe degustando um destilado. Avisa qualquer pita se precisar do gravado. Quando for liberado, dá uma passada aqui em casa. Cheio de buceta e gozando de gagalhada. Sossegado, pique, shake, só puta verificada. Quem que é nóis? Os mano que toma o malote dos playboy. Que busca as gostosas de motor veloz. Gamada na pegada dos menóis feroz. Quem que é nóis? Joga na cara dos cara que fala no Edomelaia. Se morto, se paga e nunca fez nada. Nunca viveu na revoada. Tô com os melhores que já entendem da parada. Chove as melhores, tem natural siliconada. É festa. Revoada só com as que não presta. Que fala que ama, mas não gera. Se apegar, nas que se apega na moeda. Amor pra lá, aqui é só cloro e muita festa. Elegância é luxo. Hoje eu tô andando cheiroso com o kit da moda. Roletando tudo. Quer viver meu mundo? Vai ter que aturar revoada com meu mano. Quem que é nóis? E assombra a madruga de motor veloz. Que encanta as princesas apenas soltando a voz. No final da madruga vai procurar nóis. Quer sujar de glóis meu conjunto da louvor. Tá indignado com a forma que nóis soga. Tô contando alto, meu paypal tá cheio de dólar. Luívio e Dior é marca de bacana. Nóis batalhou sem dó pra tá devolver a branca. Fumando pac, ouvindo Tupac. Foda-se o sistema, viva a sabotagem. Na ideia foi sucesso, brisou no papo do Drake. Tá fugindo de pé, tá com bandido de verdade. Mó cara de modelo, tá cursando medicina. Tem até um dinheiro, mas se amarra nas minhas rimas. Ela aprova a pegada, tá querendo o TBT. Toda madrugada ela dá a roça vendo. Quem que é nóis? Os mano que leva o malote dos playboy. Que busca as gostosas de motor veloz. Camada na pegada, tô menos feroz. Não deixaram a voz. É meia-noite, elas posam no Rolex. Os quilates no ouro, reflete no Giroflex. Me perguntaram se era sócio da Farfetch. Pra que tanto dinheiro aí dentro dessa bag? Fumando um bag, bem na hora do enquadro. Com os cana embaçaram pra poder ser liberado. Tuvarão ligando na linha desesperado. Falando que o GP tá encostando aí no rap. Verificada, deu uma desbaratinada. Pegou no telefone, iludiu logo o sargento. Mal ele sabe que a novinha tá treinada. Muito mais que preparada e ela é o nosso fechamento. A rua é nóis e na fuga eu tô veloz. Acelerando a hora é o carro, o chefe na voz. Não enquadro nada, consul de nóis. Passa como boy. O hoje lá no beat agora os moleque destrói. Quem que é nóis? Os mano que toma os malote dos playboy. Que busca os gostosos assaltos de motor veloz. Gamada nas pegadas dos menos feroz. Quem que é nóis? Quem que é nóis? Sua inveja reflete no meu cordão de ouro. Banco de couro na nave no toque do crioulo. Joga fumaça na mente e vê satin no meu corpo. Eles criticam, mas rende e nós debochar com gosto. Eles perguntam se é assaltante. Trabalha no gol, com topo que dá de dentro de uma pós. Playboy se morde, perde a classe quando vê passar. A guia não anda com pardão, então tem que aturar. Cês tem dinheiro, vida mansa e não sabe gastar. Hoje nós marola, seleciona quem vai sentar. Olhos preto, favelado, de jaguar rodando o mundo. Cheiroso, bem trajado, postura de vagabundo. Respeitado no morrão, no asfalto, parando tudo. Elas sabem quem é. Quem que é nóis? O mano que leva os malote dos playboy. Que busca aspirante, motor veloz. Gamada na pegada dos criaferóis. Dos criaferóis. Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboy. Que busca as gostosas de motor veloz. Gamada na pegada dos menóferóis. Quem que é nóis? É louco, mano. Família, vamos lá. Vou falar agora com calma pra mim entender, mano. Sinceramente, primeiro de tudo, a Love Ivanka é uma produtora que tá crescendo muito no funk. Sinceramente, tá? Mano, mano, diferenciado. Porque as qualidades dos vídeos, mano, nem parece a 4K. Parece, mano. O bogey é muito foda. Fica muito foda. Porque é muito... Mano, o bogey fica muito nitidez, tá ligado? Qualidades são... Mano, os caras são diferenciados, tá ligado? Aqui só faltou o Paiva, tá ligado? Agora imagina o Paiva aqui, tá ligado? Sinceramente, muito foda a parte do Odila. Porque Odila é um beat diferenciado, tá ligado? O Gabby MC também tá crescendo bastante. O moleque é um jovem, tá ligado? A revelação do ano. Bruninho da Praia também é diferenciado. O GP, mano. O GP também é monstro, tá ligado? Nas canetas. E o Pecadeiro, tá ligado? O cara, tipo, ele canta mais... Ele canta, tá ligado? Aquele ritmo puxado pro trefe, tá ligado? Mas ficou muito foda. E a parte mais foda que eu curti aqui foi a parte do Kelvinho. Porque o cara é raiz no funk, tá ligado? Barulho MC agora que tipo tá crescendo. Inspirando o Kelvinho no NK, tá ligado? Porque os caras lá do funk, tá ligado? Antigão. E é isso aí, tropa. Se você curtiu esse react foda, deixa seu like. Inscreva-se no canal. E se você tem um sonho, nunca desista. Apenas começa, acredita, porque um dia vai chegar o dia. Nada pra Deus é impossível quando você tem aquele sonho de ver se na vida sem precisar passar por cima de ninguém. Mais um react do moleque mais foda de São Paulo. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, quem é nóis? Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano. Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando. Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô...